Olá, seja muito bem-vindo a mais um mergulho biográfico na vida de uma personagem muito interessante. Vou te contar hoje a história de vida de Alexandra, princesa da Grécia, rainha da Iugoslávia, a filha de Aspas e Amanos, de quem já temos vídeo aqui no canal e está imperdível. Depois de assistir esse, vá lá, confira. Deixo meus pedidos iniciais de sempre aqui pra você. Colabore, ajude o nosso canal a crescer e a continuar trazendo sempre boas histórias. Ajude-nos a alcançar mais amantes da realeza ou simplesmente de uma boa história da vida real. Se você puder, seja membro, ajude a manter o canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos e outras vantagens. Desde já, deixo meu agradecimento a você. Alexandra nasceu em 25 de março de 1921, em Atenas, na Grécia, cinco meses após a morte do seu pai, o rei Alexandre I. Alexandre I casara-se em um casamento desigual, o famoso casamento morganático, com Aspas e Amanos. O trono grego tinha voltado a pertencer ao seu avô, o rei Constantino I, um mês após a morte do seu pai. O governo declarou oficialmente que o casamento de Alexandre, contraído sem a permissão do seu pai, Aspasia, era tecnicamente legal e a filha póstuma do casal, Alexandra, foi considerada ilegítima. As coisas mudaram a partir de julho de 1922, com um processo legislativo com o objetivo de reconhecer, postumamente, o casamento de Alexandre e Aspasia. Graças a esse subterfúgio legal, a pequena Alexandra obteve o predicado de sua Alteza Real e o status de princesa da Grécia. A Grécia estava experimentando sérias dificuldades militares e um golpe logo forçou Constantino, seu avô, a abdicar. Outro golpe empurrou a família real para o exílio em 19 de dezembro de 1923. Em 25 de março, a república foi proclamada em Atenas e Aspasia e Alexandra são os únicos membros da dinastia autorizados a permanecer na Grécia. Aspasia, no entanto, optou pelo caminho do exílio com a filha em 1924. As duas princesas encontraram refúgio com a rainha Sophie, que se mudou para a vila Bobolina, perto de Florença. Alexandra passou a viver com sua avó paterna. A menina passou uma infância feliz. Depois de ficar doente e retornar aos cuidados de sua mãe, ela finalmente se estabeleceu em Veneza. Após três anos com sua avó paterna, Alexandra deixou Florença para continuar seus estudos no Reino Unido. Após a restauração de George II ao trono helênico, em 1935, Alexandra fez várias estadias em seu país. Em 1937, ela se apresentou em Paris, onde dançou com seu primo, o duque de Windsor, que havia se estabelecido na França com Wally Simpson, desde a sua abdicação. Aqui também temos um vídeo dedicado ao Wally, imperdível. Alexandra e sua mãe deixaram repentinamente Veneza e a Itália durante a Segunda Guerra. As duas princesas, então, se estabeleceram com o resto da família real em Atenas, ansiosas por servirem ao seu país neste momento difícil, alistaram-se como enfermeiras. No entanto, após vários meses, a Grécia foi gradualmente invadida pelo exército alemão. Alexandra e a maior parte da família real foram evacuadas do continente em 22 de abril de 1941. Alexandre e sua família partiram sucessivamente para o Egito e depois para a África do Sul. A invasão da Grécia pelas forças do eixo, em abril de 1941, resultou em sua instalação no Reino Unido. Alexandra e sua mãe obtém permissão do governo britânico e do rei George II da Grécia para se estabelecerem no Reino Unido. Na capital inglesa, as princesas gregas retomaram as suas atividades na Cruz Vermelha. Mais uma vez, no exílio, Alexandra encontra em Londres o jovem rei Pedro II da Iugoslávia, que também encontrou refúgio na Inglaterra após a invasão de seu país pelos alemães. Rapidamente, os dois jovens se apaixonaram e planejaram o casamento. No entanto, a oposição da mãe de Pedro e do governo iugoslavo obrigou o casal a adiar seus planos por dois anos. E foi somente em 1944 que seu casamento foi celebrado. Agora, Alexandra era a rainha da Iugoslávia. A cerimônia da qual a mãe do soberano se recusou a participar aconteceu na Embaixada da Iugoslávia em Londres. Um ano depois, Alexandra deu à luz a seu único filho, chamado Alexandre, príncipe herdeiro da Iugoslávia, a 17 de julho de 1945, em Londres. Ele recebe, como padrinho e madrinha, o rei George VI do Reino Unido e a sua filha, a princesa Elisabetta Futura Elisabet II. A felicidade da família durou pouco. Após a libertação de Belgrado pelo Exército Vermelho e pelos guerrilheiros, tornou-se evidente que os comunistas ocupavam um lugar predominante no país. E em 29 de novembro de 1945, o Marechal Tito proclama a República da Iugoslávia. Agora, sem renda e sem perspectiva de retornar à Iugoslávia, Pedro e Alexandra fixaram-se por algum tempo na França e depois na Suíça. Em 1949, eles se estabeleceram em Nova Iorque, onde o ex-rei Pedro esperava realizar um projeto financeiro. Porém, sem nenhum tostão, o casal foi forçado a vender as joias de Alexandra para pagar as dívidas que se acumulavam. Soma-se a essa dificuldade o fato de o casal não conseguir administrar o orçamento. Como ela mesmo escreve em sua autobiografia, Alexandra não tem ideia do valor das coisas e rapidamente se revela incapaz de manter o lar. Pedro II afunda-se no vício pelo álcool e multiplica ligações com mulheres muito mais jovens que sua esposa. Alexandra, que tinha um amor, ou melhor dizendo, uma obsessão pelo marido, passou a sofrer de distúrbios alimentares por vários anos. Ela tornou-se cada vez mais obcecada com sua aparência física e acabou se submetendo a uma remoção dos seios porque estava convencida de que Pedro não suportava seus seios. Devastada com o comportamento do marido, Alexandra negligencia o filho e fez várias tentativas de tirar a própria vida. Usou o filho para pressionar o marido e a criança testemunhava cenas muito violentas entre os pais. Balançado por todos os lados, o menino acabou sendo enviado aos quatro anos de idade para a Itália para ficar aos cuidados de amigos. O casal tinha poucos meios para criar o seu filho pelo que Alexandre foi criado por sua avó materna, Aspásia. Graças a isso, o pequeno Alexandre cresceu em um ambiente mais estável e amoroso, dificilmente recebendo a visita dos pais. A essa altura, Alexandra e Pedro haviam se mudado para a França. Cansado com a instabilidade da esposa, Pedro acaba abrindo um processo de divórcio. A intervenção do seu filho e do rei e da rainha dos helenos, porém, o convenceu a abandonar o seu pedido. O casal, portanto, se reconciliou por um tempo e viveu uma espécie de segunda lua de mel. No entanto, a necessidade de dinheiro continuava a ser sentida e Alexandra foi persuadida por uma editora britânica a escrever sua autobiografia. Confrontada com o relativo sucesso do livro e sempre com necessidades financeiras, Alexandra Coe escreveu um segundo livro em 1959. Desta vez, dedicado ao seu primo, o duque de Edimburgo, o príncipe Filipe. Apesar de não revelar absolutamente nada comprometedor sobre a vida do marido de Elizabeth II, o livro provoca um rompimento com a família real britânica, que sempre foi muito afetuosa com Alexandra até então. A reconciliação do casal real Alexandra e Pedro fracassou e Pedro voltou a morar nos Estados Unidos enquanto Alexandra se instalou com sua mãe. Pedro morreu em Denver, nos Estados Unidos, durante uma tentativa de transplante de fígado, lembrando que ele estava viciado em álcool. Por falta de fundos, foi enterrado em um cemitério ortodoxo em Linóis, tornando o único monarca europeu a ser enterrado em solo americano até que seus restos mortais foram repatriados para a Sérvia em 2013. Sempre tão instável e sem dinheiro, Alexandra não compareceu ao funeral do marido. Alexandre, da Iugoslávia, pretendente ao trono da Iugoslávia e depois da Sérvia, o único filho de Alexandra, se casou em 1972 com a princesa brasileira Maria da Glória de Orleans e Bragança. Muito frágil emocionalmente, Alexandra não foi ao casamento do filho. Um mês depois, a princesa Aspásia, sua mãe, falece. Ela, então, voltou para o Reino Unido por causa dos seus problemas de saúde. A rainha Alexandra morreu na Inglaterra em 30 de janeiro de 1993, em decorrência das complicações de um tumor. Foi enterrada na antiga residência privada da família real grega em Tatói, na Grécia. Até 2013, quando foi trasladada na igreja de São Jorge de Itapola, na Sérvia Central. Como filha de Aspásia e neto de Petros Manos, foi a única membro da família real grega, com verdadeira ascendência grega recente. Uma história cheia de idas e vindas, de muitas reviravoltas e de muito sofrimento. O que você achou desse vídeo? Quais as suas conclusões sobre as atitudes, sobre a vida de Alexandra e Pedro, uma rainha sem coroa que nunca pisou na Iugoslávia e que viveu exilada da sua terra natal, a Grécia? Me conta nos comentários, eu te aguardo por lá. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo.